Agora para a Joana e o Guilherme do Hospital Madre Tereza, ah, para o Júlio Tibau também, que manda inclusive um abraço para você, Vifaio, de esquecer o fã. E para a Lavínia e a Cleonice Atleticanas, que disseram que são doentes, são lá do Vale do Jatobá. Um abraço para todos então que estão ligados no Alteróis Esporte. Vamos falar de Robinho, Prato e Cazares, os três que foram nomes do jogo de ontem. Rodô! Estreia boa, acho que o mais importante foi a vitória do time, estreia com o pé direito que é o mais importante, e agora ganhar a condição física e entrar com os novos companheiros. A torcida sempre não deixa de surpreender. Hoje a verdade é que o recebimento foi espetacular. Penso que o time em campo às vezes consegue jogar bem, às vezes consegue jogar mal, mas a nível da atitude sempre demonstra que quer ganhar. E penso que a gente sabe disso. Hoje ficou demonstrado que o time em nenhum momento baixou o rendimento físico. Mas, bom, acho que futbolísticamente temos muito que melhorar e espero que nos próximos jogos podamos seguir melhorando. Sabemos que todos os jogos da Libertadores são sempre difíceis. A verdade é que fizemos um grande partido, conseguimos uma boa vitória e, bom, vamos seguir trabalhando.